A laje caiu a casa, caiu tudo, até porque toda essa droga, todo esse entorpecente estava assim guardado no lugar onde os criminosos acharam que a polícia não ia encontrar. Mas aí eles não contavam com a eficácia, o trabalho da CPE de Anápolis que acabou descobrindo todo esse entorpecente. A gente recebe aqui o Tenente Nascimento e toda a equipe da CPE de Anápolis para falar sobre isso. Tenente, uma quantidade que chama muita atenção, não é pouca coisa não. E ainda mais numa droga, de uma super maconha, considerada uma das mais caras que há no mercado. Boa noite. Sim, boa noite Fred, boa noite a todos que nos assistem. Na data de ontem, a equipe de CPE de Anápolis, em patrulhamento pelo setor residencial Flor do Cerrado, avisou uma motocicleta de atitude suspeita. Foi procedida a abordagem e no compartimento abaixo do banco da motocicleta foi encontrado um tablet de entorpecente da droga conhecida como Skank, a super maconha. Em entrevista com o abordado, este informou às equipes que em sua residência havia mais do entorpecente. A equipe deslocou até o local e na laje da referida residência foi encontrado aproximadamente 75 quilos do Skank, que é a super maconha, 15 quilos de pasta base, totalizando quase 90 quilos de entorpecente. Um prejuízo para o crime organizado de aproximadamente 1 milhão e 800 reais. O atendente, quem que é esse criminoso? Saiu ali possivelmente para fazer a entrega dessa droga, uma quantidade pequena, mas a polícia acaba descobrindo que na casa dele tinha uma quantidade bem maior. Ele já tinha passagem, ele disse alguma coisa, essa droga pertencia a ele ou é mais um PEBA que só transferia ou só vendia essa droga? Sim, no momento da abordagem ele informou às equipes que ele estaria fazendo a entrega da referida droga e que na sua casa havia mais drogas. Informou para a equipe que a droga era de sua propriedade, porém até o presente momento ele não tinha nenhuma passagem pela polícia. Até então, Silvia, mas é aquela história, né? A gente sempre viu isso aqui várias vezes no Cidade Alerta e a gente fica se perguntando, será que essa droga é realmente do PEBA? Por quê? Mais de um milhão de reais. Às vezes esses criminosos, eles ficam responsáveis por guardar, por armazenar, por distribuir essas drogas. Mas aí fica aquela dica, se vai trazer para o estado de Goiás, já vem contando que é prejuízo certo. Aqui a polícia não dá mole, a Nápoles, a CPE está trabalhando muito, a gente tem mostrado isso aqui com muita frequência, então assim, não adianta. E ainda mais, Silvia, quem está lá agora é Fábio Costa, irmã. Imagina só, junto com essa galera aqui, vai dar mole para criminoso lá não, viu?